O bairro do São João, o cruzeiro do São João, as senhoras lembram de alguma coisa? Do cruzeiro que tinha que ir no São João? Ah, eu não lembro, você lembra? Toda a minha vida só lembro desde que existiu. Sabe, porque eu vivi mais aqui no Centrão. A Terezinha não. A Terezinha é a família dela, a família Moreira, toda ligada a gado, né, Terezinha? É fazenda, gado, tá entendendo? A minha família não, foi tudo aqui mais no Centrão. Só aqui? Mais no Centrão. Bem no Centrão. Não se recebiam notícias a respeito do lado de lá da ponte, do bairro do São João. Não chegavam notícias aqui. Ah, chegava, é claro, né, Mariana? Ah, sempre chegava. Tanto é que muita gente de lá estudava, até no Carlos Porto aqui, porque não tinha. Não tinha lá. Só tinha aqui o Carlos Porto. Tinha o Carlos Porto e um lá na Rua Barão. Era o João Feliciano. Era o Carlos Porto, o João Feliciano e depois surgiu o Barão do Tertarei. Foi um dos primeiros. Mas antes, o Barão do Jacarei puseram lá por causa disso, porque já vinha toda criançada de lá. Vinha aqui no Carlos Porto, não tinha vagas. às vezes tudo, então, aí resolveram fundar, formar o Barão do Jacarei lá para poder receber o pessoal de lá. E essas crianças mesmo que vinham para a escola aqui, eles nunca trouxeram notícias a respeito de um cruzeiro que existia lá, em que os defuntos eram velados durante a noite para depois serem trazidos para o cemitério. Eu acho que o pessoal que morria por lá, de certo, era velado lá, né? Eu não lembro. A senhora não se lembrou de nada. Eu não lembro. E ainda do São João, de uma pensão de tropeiros, por acaso, uma pensão de tropeiros. Eu não lembro porque, como eu lhe disse, a minha vida foi mais aqui no centro. Você lembra disso, Teresinha? Parece que tinha, mesmo. A pensão que recebi o pessoal, porque até... Mas eu não posso, assim, nem estou me situando aonde que tinha, mas eu lembro. Sabe por quê? Porque tinha um rapaz que veio nessa pensão de tropeiros, daí ele veio trabalhar conosco, veio trabalhar com meus irmãos. É? É. Não é o nome dele? E logo ele morreu. Tinha até um apelido, ele. Não lembrava o nome dele. Mas não citou, não lembro, não, assim, onde estava. Onde era situado. Então, acho que isso aí era mais para trás ainda. É. Isso aí eu não lembro. E a dona Geni, que era doceira, ela tinha estudado com as senhoras também na escola ou não? Não, acho que não. Não. Ela era bem mais velha do que nós. É, tenho certeza. Ela era bem mais velha. Bem mais velha do que eu. Eu tenho certeza. Ela não estudou com a gente. O pessoal que estudou na primeira turma foi o Laércio, que faleceu. Esse Laércio foi casado até com uma prima minha. Mas ele já... A dona Geni, acho que fez o curso primário só e ela, a irmã dela, era família assim muito simples, entendeu? Mas que depois se dedicou à padaria. Mas era de uma família conhecida. Ah, era. Uma família muito conhecida. Família bem tradicional daqui de Jotarei. O seu Américo Moretto? O seu Américo Moretto? O seu Américo Moretto? O seu Américo Moretto, a senhora lembra? Moretto. E o dela? E ele era Moretto? Geni. E ela? Porque Moretto foi o marido dela. É, o marido, o seu Américo. A dão Geni. Como é que era? Meu Deus do céu. É, a família, agora estou lembrada, até da mãe dela, do pai. Eles vieram de Santa Branca. Tinha o sobrenome de uma família conhecida de Santa Branca. Geni. Ai, meu Deus. E para comprar os doces da dona Geni, as pessoas daqui do centro iam para lá ou não? Ah, muitas iam sim comprar, porque os doces que ela fazia... Eram conhecidos até aqui na cidade, em geral. Ah, mas era ali, bem aí, na terceira da ponte aqui. Passando a ponte. Essa ponte do lado de cá, logo aqui. Era praticamente central, né? É que as casas eram tudo muito grandes, com esse terrenão, que nem aqui. Era um casarão antigo, um terrenão, essas coisas tudo. Então você dava a impressão que você estava andando. E, além do mais, a iluminação na ponte não tinha iluminação, né? Tinha um poste aqui, outro poste lá no fundo, lá no começo, e outro no fundo aqui. Começo de cá, no começo de lá. E, então, dava uma impressão que não é distante, não. Por exemplo, da Marilda, aqui no Rosário. É, porque a minha vida... Agora não, mas antes... Aqui, nesse tempo. Mas antes... Eu não saí daqui. Eu ia muito lá na fazenda do... Seria tio dela também, por parte dos Moreira. Muita gente confunde Moreira com Martins. Porque os Moreiras, porque o pai dela é Moreira, e esse tio meu, que casou com uma irmã do meu pai, era Moreira também. Então eu ia muito na fazenda deles. Nossa Senhora, a gente... Dois Moreiras casaram com duas irmãs. É, com duas irmãs, que eram Martins, você está entendendo? Então, eles tinham chacra do lado de cá, só que não era para o lado da ponte, daqui do São João. Não, para o outro lado de Santa Branca. Era para o lado de Santa Branca. É, e a gente, nossa Senhora, ia passar o dia lá na chácara deles, você está entendendo? É, a vida da criança lá tinha piscina. Então, nossa, era uma maravilha. Tinha piscina, quase... Aqui eu já teria quase que não existia piscina. Nossa, era uma... Aquilo lá, para a gente, era uma maravilha. Nossa Senhora. Mas a vida foi assim, a vida de criança, né? Agora, eu não tenho, assim, muita lembrança depois, porque eu perdi minha mãe cedo. Eu perdi minha mãe e eu tinha feito 11 anos. Meu pai foi para a língua da primeira turma, de 1941, justamente no ano que ela morreu. Está entendendo? Aí, escolheram, até ele não queria ser, sabe? Mas, todos os alunos quiseram e ele foi para a língua da primeira turma. É porque ele ajudou muito, né? Ele ajudou muito, porque eu já sou... A vida da Terezinha foi diferente da minha, porque eu vivi no seu... Eu nasci na fazenda, eu sou do meio rural, sabe? Ela era no rural, eu sou do centro. E é aqui, né? Não, eu nasci aqui não. Eu nasci para lá, nasci lá onde é o colégio hoje. Sabe onde é o... Ah, na estrada de Santa Branca. O condomínio do colégio? Sim. Lá tinha um casarão enorme, foi lá que o meu pai, quando casou, foi morar com a minha mãe, nasci eu e meus irmãos, tudo lá. Que em frente, ali em frente onde tem o outro colégio ali, coisa ali, era o meu avô que morava, o vovô Eliano morava ali. A gente atravessava a estrada ali, e nós moramos lá. Eu até, o curso primário, tudo aqui, no comecinho, assim, no primeiro ano, papai trazia a gente de charrete aqui e tudo. Depois que daí compramos aqui, ó, e viemos para cá, porque foi vendido lá e viemos para cá. Mas eu sou de lá, viu? Mas lá, aquele tempo, era mais longe e mais roça mesmo. Era roça mesmo, é? Nossa Senhora, muito diferente. Não tinha uma eletricidade, não tinha nada. Não tinha nada mesmo. Na casa do meu avô ainda tinha, coisa que o meu avô tinha um gerador lá na nossa casa, era lampião de querosene e vela e a natureza. Quando começava a escurecer, está escurecendo, todo mundo vai dormir. Está clareando o dia, todo mundo fala da câmera. É, foi assim mesmo, a vida dela lá. E da família Moreira, em geral, porque a família Moreira, como eu falei para você, quase que lidou aqui em Jantaria, mas com gado, com cavalos, e tinha sempre, assim, uma chacrinha. Então, o pai dela, que é irmão desse meu tio, que foi casado com uma tia minha, que era Martins, porque, como ela falou, eram duas Martins casadas com dois Moreiras. Então, muita gente pensa, ah, tem um Moreira, ah, você é prima dela? Não sou, eu não tenho parentesco nenhum com Moreira. Aconteceu isso aí, de casarem, assim, irmãs com irmãos de outra família. Mas nós, por exemplo, eu não tenho nada que ver com a Terezinha. A única coisa que eu tenho que ver com a Terezinha é que o marido dela, que é o Valdo Mercadante, ele, a família Mercadante, é a minha família, do lado da minha mãe, está entendendo? Então, por exemplo, ela tem o sobrenome de Mercadante por causa do marido. Agora, eu não, a minha mãe era Mercadante, está entendendo? Que é uma família também muito conhecida aqui de Jantaria. Principalmente falando, assim, de Pompírio Mercadante, não sei se você ouviu falar, foi um grande médico aqui de Jantaria até. Ele morreu em 1950, eu lembro bem que ele morreu em 1950. Mas, então, eu estou contando, Terezinha, que você é Mercadante por causa do Valdo. Ah, é. Agora, eu sou Mercadante por causa da, do lado da minha mãe, é tudo Mercadante, entendeu? E o meu marido era primo da família dela, do lado da Mercadante. É, é. É por isso que eu sou Mercadante. E os professores, então, voltando ali ao Colégio Antônio Afonso, os professores vinham de São José. É, agora, quando abriu a escola de comércio, aí já não vinha mais de São José, não. Porque até eu, engraçada, eu não... Teve concurso, não é? É. Eu me lembro muito bem na escola de comércio, é como eu falei para você, como eu fiz dois juntos, às vezes eu misturo o professor da escola normal com o professor da escola de comércio. Mas quem eu me recordo bem da escola de comércio foi o Sr. Orestes Januzzi, que ele dava as aulas... O Sr. Aloysio Amaral. O Sr. Aloysio, que dava inglês. Inglês. Até eu trouxe aqui um negócio para ver se você lembra, Teresinha. Vou pegar meus óculos aqui para a gente ver. Ai, ai, eles mandaram para mim uma ocasião isso aqui. Isso aí tem o prédio antigo, está vendo? E tem uma reportagem aí do BSL. Triste. É, tem reportagem dele. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa, a Maria da Tenda, olha que ótimo. Aí a primeira série do curso técnico. Tinha a cultura geral e a cultura técnica. No curso, a cultura técnica, quase todinha, era dada por esse professor chamado Orestes Januzzi. Januzzi, né? Então, a gente conheceu muito ele. Agora, nós tínhamos também português, inglês, matemática e física e química. Isso na primeira série. Na primeira série do comercial técnico. Isso ela pode copiar aí. Depois tem a segunda série. Eles me mandaram isso aqui, não sei porquê. Mas não foi naquele dia dos 50 anos. Ah, é, porque é esse que apareceu no jornal. Eu recebi também, só que o meu não sei para onde foi. Eles deram toda a nossa ficha escolar. A administração atual do colégio? É? Da escola de comércio. Da escola de comércio. Então, mas a senhora me disse, eles deram isso aqui. Quem são eles? São o pessoal da secretaria, né? Ah, da administração atual. Da administração, em 1991, que houve essa confraternização, até que nessa fotografia, quer ver, tem a Terezinha, eu, essa sou eu. Que dele? Esse aqui é o Zé Carlos Cruz. Essa sou eu. Para mostrar para ele. Esse aqui é o Zé Carlos Cruz. Esse aqui é o Aldo Zonzini, ele mora atualmente em São José. Ele foi delegado em São José dos Campos. E hoje é o filho dele que dele é delegado, o Aldinho. Ele também tem uma memória muito boa, viu? A Terezinha Moreira aqui, olha. Olha você aqui. Olha você aqui. Agora, essa aqui, ela entrou aqui de gaiato, porque não sei porque ela não era da turma. Aí tem a Maria Judite, nós éramos onze. Aqui é uma prima minha que veio no lugar do José Laércio, que era o marido dela, porque ele tinha o horror, fez o horror. Mas tinha a Maria Tereza, né? Na Maria Tereza, porque nós éramos... Ah, deixa eu contar isso para o menor, é interessante. Nós, quando nós éramos cinco mulheres, nós tínhamos um time de basquete. Que é o basquete, são cinco, né? Então, eram cinco certinho. E nós jogávamos, né, Terezinha? Nossa, quanta turma todinha daqui de Jacareí, viu? Não tem nem reserva. Imagina eu jogando basquete com essa altura. E onde era? Ah, era ali na quadra, sabe onde é hoje a Cris de Santana? Onde tem a... Agora, ali tem a Jô Calçados, mas não é onde é a Jô Calçados. Depois, na esquerda, não tem a Oestra, aquele supermercado do Oestra. Não é supermercado, é uma loja só de... Porque era do lado esquerdo. Você não lembra que a gente ia treinar lá? A gente ia treinar lá? Então, ali era também tudo vazio. Então, tinha uma quadra de basquete e quem treinava era o Romero Mazeu. Eu lembro. Um dentista. É um dentista que chamava Romero Mazeu. Nos treinava. É ele que treinava a gente. E depois tinha também, fora nós cinco, tinham seis homens. Mas um sumiu. Um sumiu nessa ocasião. Ninguém sabe até hoje se ele está morto ou se ele está vivo. Sabe quem é? O Carlinhos Espadone. Ele morreu. Ele morreu? A viúva dele mora aqui embaixo, no Onze. Terezinha. A Terezinha. É. Mas ele, na ocasião, ninguém achou. Ah, não. Ele foi embora. Ele sumiu e se apoiou a mulher. Ninguém achou. Agora, você, Carlos, está vendo? Ele era meu professor na escola normal durante o dia. Ele dava desenho. E à noite ele estudou. É só que ele, acho que ele não enxerga daqui. E hoje ele já filmou. Já filmou. Dei para ele filmar. Ah, você deu? Dei. É. Aqui tem a turminha, mas não estão todos aqui. Porque nós éramos onze. Nós éramos onze ao todo. E aqui não tem os onze. Está entendendo? Faltou, parece que é a Maria Tereza, mercadante. Faltou o Carlinhos Espadona, que já tinha falecido. O Laércio, que não veio, não foi, e mandou a mulher dele no lugar dele. Que a mulher do Laércio é prima minha também. Ela foi no lugar dele. E essa aqui sou eu. Eu estou mostrando errado, meu Deus do céu. Essa aqui sou eu. A Tereza está aqui atrás. Ah, é. A Tereza está aqui atrás de mim. Está atrás de Freitas. A turma era mista. É, mista. Cinco mulheres e seis homens. Foi a primeira turma da escola técnica de comércio, né? De comércio. Escola técnica. E... É. No cinquentenário foi feita uma festa, viu? Uma festa, né? Foi muito bacana, né? Agora, vou contar para você. Olha, os professores que nós tivemos, tanto na parte de ginásio, como na parte de escola normal, escola técnica de comércio, eram os professores, viu? Porque a gente vê hoje falar tanta coisa de professor que, às vezes, não tem culpa. Porque com essa dificuldade, né? Que existe, não, Terezinha? Que, para começar, você sabe, eu saí, ela saiu antes de mim e eu saí aposentada e trabalhei até fim de 80. 81 não fui mais. Havia respeito. Havia respeito. Agora, você ouve falar cada barbaridade do que o aluno faz para o professor, que não tem jeito. Até assassinada, aquela moça foi ali, ela era naquela escola, ali no Igarapé, as parênteses, teve assassinato. Então, eram uns professores muito bons, está entendendo? E com relação à escola, ao prédio do Antônio Afonso? É, está aqui. Vocês estudavam e o que vocês sabiam do prédio? O prédio do colégio. Ele pertenceu a um... É, acho que essa... Não era da mantenedora, na ocasião, Terezinha? Não, na ocasião era da mantenedora. Da mantenedora, na ocasião. Mas ele foi... Foi lá com o Barão? Barão. É, porque... Barão de Jacareí. É. E o Carlos Porto também, Olímpio Catão. Está escrito lá, Olímpio Catão, Virtua de Talento. Eu lembro que eu subi a escada lá, Olímpio Catão, Virtua de Talento. É, é. Em qual escada? Esse aqui foi do Barão de Jacareí, onde é o Antônio Afonso. E onde funcionou o primeiro grupo escolar aqui de Jacareí, que é em frente, que hoje aqui é museu até, ali era o grupo escolar Coronel Carlos Porto. Mas tinha uma placa, assim, quando a gente entrava, que estava escrito assim, Olímpio Catão, Virtua de Talento. Viremos até hoje. É, chegou, né, professor? É. Mas esse Antônio Afonso, que foi do Barão, quando começou, que passou para a mantenedora, a mantenedora fez umas reformas, mas assim mesmo conservou alguma coisa de antigamente, que tinha um salão de festa, lembra do salão? Um ótimo maravilhoso. Um salão maravilhoso. Olha, do lado de cá, essa aqui é a frente do prédio. Esta parte aqui, do lado, olhando de frente assim, do lado esquerdo, olha, do lado esquerdo, eu não sei onde é que está, olha, do esquerdo aqui, porque eu estou, é aqui, desse lado aqui, né, porque, é, do lado esquerdo, havia um salão de festas, mas maravilhoso, é aqui, é, aqui, tá, do lado esquerdo aqui, porque eu estou ao contrário, tinha um salão enorme, que era só para festas, né, solenidade, solenidade, matura. Olha, aqui aparece até melhor, até o antigo prédio, olha aí, o antigo prédio do Antônio Afonso, parece melhor aqui, nessa, nessa parte aqui, né, o salão, olha, hoje, eu que viajei, por exemplo, pela Europa lá, pela Itália, pela França, por lá, tudo, eu vi coisas muito bonitas e artes de tudo, e eu acho que aquele salão não tinha nada a perder as artes que tem hoje para lá na Europa, você tinha que ver o teto, como é que era, todinho trabalhado, todinho trabalhado, com dourado, com espelhos, com tanta coisa, o piso era feito com três madeiras, assim, IP, que era escuro, o branquinho, assim, que era, como é que chama a outra? IP e aquele outro, marfim, de marfim e IP, formando aquelas rosáceas no chão, assim, e tudo recortado, né, com, assim, você via assim, era preto e branco, preto e amarelinho, bem clarinho, que era, o IP e o marfim, de madeiras, de lei mesmo, e formava aquelas rosáceas no chão, assim, lindo, 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 e volta das janelas, de tudo, assim, os vitrôs, e tudo, era tudo trabalhado, e coletado, mas uma arte espetacular. É, e outros prédios aqui de Jacareí também, onde a gente fala, os quatro cantos, onde hoje funciona, uma secretaria da... Biblioteca Municipal, não, ali onde, os quatro cantos... É, Biblioteca Municipal. É, mas funcionou uma secretaria ali, a gente... Ah, funcionou há tempos, mas agora... É, ali, vocês vão ver, quando eles cortaram um pedaço do prédio, ali, os vitrões, né, saíram os vitrais, não sei o que, mas tinha que cada um mais rico que o outro. Ainda tinha mais, nesse do Antônio Afonso, a parede era revestida com papel de parede, mas papel importado, importado, todo trabalhado, de dourado e coisa. Lindo, lindo, viu? Muito bom. Tanto é que logo que a sociedade comprou, eles fechavam ali, só dava festas, reuniões, tudo com muito cuidado lá. Tinha um piano de cauda, muito lindo também, antigo, do tempo do Barão, que ficou, só isso aí. E o resto, tudo isso. Mas a gente entrava lá e ficava pouco aberta de ver aquele coisa lá, o teto e as coisas. Os lustres, lustres de cristal importado. Eu sei disso porque a minha irmã, a Imaculada, minha irmã, que foi dona dessa casarão que ela falou, ela tinha uma loja lá e ela andou comprando, importando essas coisas, tudo para traseira, para a loja, para a arrumação, tudo, e viajava muito com o Roberto, né, a Imaculada. Então, ela via, ela fala, Tereza, esse lustre é uma coisa de louco, os lustres que tinham lá. Maravilhoso. Depois a sociedade, agora de virar escola lá, vendeu os lustres, já dinheiro para a sociedade, vendeu uma não sei o que, daí abriu o salão, botou, até todo mundo falou e achou ruim, puseram uma secretaria lá dentro do salão, né, secretaria lá no salão, aí sabe como é, estragou os papéis, essas coisas, foi tudo, tudo se acabando com o tempo, modernizando, tiraram tudo para ficar moderno. A Paloília Visete, que é uma fábrica, era antiga fábrica, em frente à minha casa, que hoje a prefeitura reformou, mas até agora não colocou nada ali. Essa família, a mais velha, ela está com 91 anos, a Gabriela, eles estiveram na Itália há pouco tempo, em Turim, a casa e a escola onde ela estudou, existem até hoje. Veja bem, ela está com 91 anos. Eles vieram para cá, ela devia ter, na ocasião, o quê? Uns 11 anos, ou 10, a Gabriela. Você vê como na Europa eles conseguem as coisas? É uma beleza, viu? Aqui eles destroem tudo. Foi o meu caso também, eu também. E as senhoras lembram quem demoliu? Ah, não lembro. Por iniciativa, assim, de quem? Quem sabe se é aqui nessa área. Não, mas eu lembro da memória da senhora. Ah, não. Na memória eu também lembro. Sinceramente não. Quem será que era, quem era diretor na época que fez a demolição que você disse? Não, a iniciativa da demolição, quem, os motivos pelos quais demoliram. Eu, sinceramente, sinceramente, não sei também. Isso não foi comentado. Não lembro, porque foi há muitos anos, né? Nossa, não foi comentado. Não, não foi comentado.